Trabalhar com marketing digital é muito fácil. Nesse vídeo eu vou mostrar para você como você pode utilizar algumas ferramentas gratuitas online para que você possa construir a sua estrutura e assim você possa vender como afiliado. Fica nesse vídeo que eu vou mostrar para você como você pode estar utilizando algumas ferramentas online, mas também você construir uma plataforma para você começar a vender como afiliado. E fica até o final do vídeo que no final eu vou fazer uma surpresinha para você para que você possa estar trabalhando ainda melhor com marketing de afiliados. Então fica até o final do vídeo e assista esse tutorial, um ensinamento que eu vou fazer para você como se fosse um mini curso também para que você possa pelo menos ter uma noção como você pode começar no marketing digital não fazendo nenhum investimento e mesmo assim você tendo uma estrutura online muito boa para vender como afiliado. Então fica nesse vídeo que eu vou mostrar para você aqui na tela do meu computador. Bom, aqui que eu vou mostrar para você seria um site que seria chamado Google Sites, que você pode construir a sua plataforma. Um site na verdade seria totalmente grátis, não precisa comprar domínio, não precisa fazer nada, somente você tem que fazer o seu cadastro no Google e assim você tem uma conta no Google para que você possa estar construindo o seu site online. Bom, eu vou mostrar aqui para você alguns passos, vou tampar algumas aqui que eu tenho alguns projetos já feitos. Bom, então o que você vai ter que fazer? Primeira coisa que sim que eu posso falar para você é buscar conteúdos de qualidade para que você possa vender como afiliado. Aqui eu busquei um site, na verdade, muito conhecido, da UOL, né? Alibaba levará 200 bilhões importados para a China em 5 anos. Aqui é uma notícia que você pode também utilizar essa notícia nesse site que você vai construir, usar algumas informações ou até mesmo a própria fonte que você pode levar com que a pessoa clique e você envie para essa página dela. Porém, tem uma estratégia que eu vou ensinar para você que já ensinei aqui no meu canal, só que muitas pessoas ainda não têm essa noção de como pode utilizar essas plataformas, essas ferramentas para poder começar a vender como afiliado. Então, eu vou abrir um pouco mais a sua mente como você pode trabalhar de uma forma bem profissional e também você pode utilizar ferramentas gratuitas, tá? Então, assim, levando em consideração aqui alguns sites que eu vou mostrar para vocês. Deixa eu apagar aqui. Ó, a primeira exposição internacional de importação da China vai receber 2.800 expositores. Essas daqui são algumas notícias, né? Digamos aqui. Ó, uma outra notícia aqui que eu vou mostrar para vocês. China foi o novo principal vendedor e comprador do Brasil em 2013. Você pode utilizar uma notícia um pouquinho antiga, né? Para mostrar também que, sim, 2013 foi o principal. Imagina hoje, né? Aí você pega essas informações aqui, você faz um resumo, né? Faz algum conteúdo para o seu site, no caso. Já, já vou mostrar como você constrói o site, tá? Então, fica nesse vídeo que eu vou mostrar passo a passo. Aqui está o meu Instagram. Se vocês verificarem, eu tenho um Instagram aqui sobre o nicho de importação, tá? Por isso que eu estou falando aqui para você. Você tem que ter essa mentalidade que você vai ter que fazer conteúdos conforme o nicho que você está falando, tá? Não tem que pegar várias coisas e falar diversas coisas em um nicho, tá? Você tem que focar e falar apenas de assuntos referentes a isso. Bom, aí depois tem uma outra plataforma, né? Uma outra ferramenta, na verdade, que você pode utilizar para colocar nessa parte. Eu tenho o meu site, né? Eu mesmo faço, né? Eu paguei. Então, nesse vídeo eu estou falando formas gratuitas para que você faça o mesmo. Aqui seria o site Linktree. Esse Linktree, você pode fazer um, digamos, um site, digamos assim. Você vai enviar para poder criar botões para que a pessoa clique e faça a compra com o seu link de afiliado. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Fazer aqui um login, né? Um login e senha. Se eu não me engano, acho que tem que fazer pelo Instagram aqui. Ok. Você autoriza. Tá ok, então. Você colocando aqui o seu e-mail, tá? E depois você faz aqui o Não Sou Robô. Agree. Você tica essa caixinha aqui. Beleza. Você criou aqui. Escolhe essa parte gratuita. Clica aqui. Beleza. Você vai construir agora os seus botões para que a pessoa clique no seu link de afiliado, tá? Estamos levando em consideração que estamos mexendo com o nicho de importação. Então, eu vou entrar aqui na Hotmart. Já estou logado. Procuro produtos que são referentes ao que eu vou falar, tá? De importação e revenda no Mercado Livre. Então, eu vou procurar produtos que você vai falar sobre importação e revenda, né? Vou pegar aqui um produto aqui, que é o anuncio, né? Vendedor Elite. Beleza. Aí, o que você vai fazer? Você vai colocar um botão aqui. Aqui, por exemplo, você vai escrever algo sobre aprenda a vender produtos da China no Mercado Livre. Aí, aqui, você coloca o seu link de afiliado. Lembrando, você pode rastrear, tá? Botão Linktree. O botão Insta, né? Insta Linktree. Beleza. Aí, também, eu vou falar aqui pra vocês um outro produto aí do Aliexpress. Aliexpress. Mesma forma, você pode colocar aqui, ó. Aprenda importar da China. Corretamente. Novamente, eu pego aqui, ó. Copio, tá? Se você não sabe como fazer a rastreia dos seus links de afiliado, tem um vídeo aqui no meu canal que eu ensino pra vocês, tá? Então, não ache que isso daqui é complicado. É muito facinho, tá? Bom, vou fazer um exemplo aqui de duas coisas que a gente pode fazer pra vender dois produtos, tá? Bom, aí, outra coisa que você pode fazer. Enquanto você está criando o seu site aqui, ó. Criei aqui, ó. Ganhar dinheiro pela internet. Portão da China. Título. Você pode mudar o tema. Você pode fazer de diversas formas, ó. Dessa forma aqui. Você pode fazer dessa. Dessa. Ó, é bem legal, tá? Vou colocar isso aqui e ficou bem legal. Bom, aí, você vai aqui nessa parte de inserir. Eu gosto muito dessa parte aqui, ó. Que você coloca uma imagem e depois você coloca editar texto. Tá? Então, vou fazer assim, ó. Vou fazer o seguinte. Vou subir uma imagem. Vamos dizer aqui, é... Comprando aqui. E depois vamos fazer aqui, é... Um título que você pode fazer sobre um artigo. Como importar da China. E revender no mercado livre. Tá ok. Aí depois você pode colocar algum texto aqui, é... Falando sobre. Ou até mesmo, você pode usar aqui, ó. Sei lá. Tô usando aqui uma fonte aqui, né? Bem conhecida. Você pode... Meio que... Não precisa... Você não... Claro, você não vai copiar isso daqui, né? Você vai colocar alguma outra coisa, assim. É... Atualmente... Atualmente... As impor... Aumentaram... Aumentaram... Aumentaram no Brasil... E os custos dos produtos estão mais baratos para os consumidores Mas você pode ganhar dinheiro com isso Beleza Aí mais ou menos você vai criando mais ou menos essas plataformas aqui Esses textos, esses artigos E depois você faz o seguinte Pode fazer um botão Saiba como ganhar dinheiro importando da China Aí depois você coloca o seu link aqui do produto da China Por exemplo, do curso da China Você pode fazer aqui, colocar aqui o link Beleza Ali era o botão, então faz assim Artigo Artigo Como importar site Artigo, na verdade, artigo site, como importar Beleza, você linkou aqui Agora você vai para o próximo passo Você pega e cria uma outra Sei lá Ou se você quiser também aqui Tem botões que você pode colocar Saiba mais clicando aqui Aí novamente aqui Botão site Importações Daí inserir Daí inserir lá Você colocou um botão aqui Está vendo É legal porque você pode movimentar Vou colocar bem aqui centralizado Saiba mais Beleza Colocamos aqui Agora se você quiser fazer uma divisão Ou colocar um vídeo também Referente a importações Agenda Mapas Textos Apresentações Planilhas Formulários Gráficos E fazer um gráfico aqui bem legal Mas normalmente eu faço uma coisa bem básica Bom, aqui Vamos fazer outra aqui Colocar uma outra imagem Upload Como revender Produtos da China No mercado livre Aí depois você cria um outro artigo aqui Você fala alguma coisa Sobre Como você importar da China E também fazer revendas do mercado livre E depois você faz uma CTA Se ela quiser Comprar também Você coloca os dois cursos No caso um curso do mercado livre E outro da importação do AliExpress Daí depois a pessoa vai lá E compra os dois cursos de você E ela vai começar a trabalhar com o mercado livre É uma coisa bem simples Você já está construindo um site Praticamente profissional É uma coisa bem básica Depois é só você clicar aqui Em publicar Tem bastante função É só você fuçar Você pode também criar outra página Aqui também Você clica aqui Página principal Cursos Por exemplo Digamos assim Cursos Aí depois você pode colocar aqui Um curso do mercado livre Você pode colocar um curso Vamos colocar assim Vamos ver se isso daqui fica legal Mercado livre Mercado livre Curso como vender no mercado livre Curso como importar da China Aí depois você pode colocar aqui embaixo Aí depois você pode colocar aqui embaixo Um botão Seria interessante também Se colocar um botão aqui Aqui ó Escrever Aí eu coloco sei lá Um link Vamos pegar aqui o link Aqui do mercado livre Botão 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 Cursos Opa Enquanto você Estiver criando Essas daqui Você pode estar fazendo Encurtamentos Botão Site Cursos Tá Beleza Aí você vai aqui Aí você colocou o botão aqui Tá Você pode colocar aqui também Escrever Depois você pode pegar o outro link também Tá De importação Fazer a mesma coisa Aqui o botão Botão Site Cursos Cursos Inscrever Quero me inscrever Na verdade ficou mais legal assim Quero me inscrever Você joga aqui também Dentro do Aqui também você pode mudar aqui Se você quiser editar Quero me inscrever Beleza Aí você criou essa aba aqui Cursos Entendeu Aí você pode criar várias abas Pra pessoa Você digita aqui o nome O site O nome do seu site Como Importar E Revender No mercado livre Como importar Da China E revender No mercado livre Aí aqui em cima Automaticamente vai mudar Beleza Pessoal Você criou um Mini site Digamos assim Um site Pra que você possa vender Com o seu link De afiliado Depois você faz Publicar Aqui ó Como importar Da China Da China E revender Pode colocar aqui Você tem que saber também Um pouquinho de Palavras chaves Tá Então vamos dizer aqui Como Vender No mercado Livre Vamos ver Vamos ver se isso daqui Vai dar Eu acho que tá muito Muito grande Isso aqui Por isso que não deu Como vender No ml Digamos assim Vai ser esse link Tá Beleza Publicar Publicando Beleza Foi publicado Aí você pode clicar aqui Visualizar site Ó que legal Que ficou Pessoal A página principal Aqui ó Você clica aqui Aí ó Como importar Da China Revender Mercado livre Saiba mais E depois Como vender Produz do mercado livre E tal E depois aqui A pessoa vai clicar aqui ó Cursos Mercado livre E tal Pra aprender sobre Como vender E importar Da China É isso aí Que você pode fazer Com o seu link De afiliado Tá Colocando aqui Construindo um site Digamos assim Profissional Pra que a pessoa Entre no seu site E veja conteúdos De qualidade Beleza Você construiu Bastante conteúdo Aqui dentro Tá É importante você saber Sobre SEO Né Também Pra você tá Posicionando As palavras chaves Pra pessoa também Procurar E beleza Aí depois Você pode tá Linkando Digamos assim Né Os seus links De afiliado A pessoa vai lá Falar Como ganhar Dinheiro Importante da China Que legal Ela vai lá Ser redirecionada Para o seu link De afiliado Ela vai comprar O curso E vai verificar Lá E vai comprar E você vai ganhar Com sua comissão Tá Então quanto mais Artigo você criar De qualidade Não é pra ficar Enchendo linguiça Coloque artigos De qualidade Fale coisas Relevantes Pra que a pessoa Compre Com o seu curso Tá Bom Por que eu falo aqui Sobre o link tree O link tree É legal Porque você pode Tá Digamos Indicando Esse seu site Pra pessoa Você indica O seu site Lá Claro 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 que a principal Você pode colocar O seu link De afiliado Outra coisa Uma outra estratégia Legal Eu vou pegar Esse daqui A China foi Tal Fazer uma estratégia Com que ela leia Tenha curiosidade De ler Esse artigo E vai aparecer Um botão Aqui do lado Snip.ly É um site Que você pode Criar Um banner Digamos assim Um pop-up Pra você Fazer com que a pessoa Clique no seu link De afiliado Também Dentro desse site Aqui ó É uma estratégia Muito legal Que você pode Utilizar No seu negócio Tá Aqui Tá Importação Certa Continue O cadastro É bem simples Tá pessoal Você faz Seu cadastro O que você Vai mais se complicar É quando chegar Nessa parte A mensagem A mensagem Vai aparecer Aqui embaixo É Saiba Importar Da China Definitivamente Digamos assim Quero saber Tá E aqui Você vai colocar O seu link De afiliado Porque ele vai Ficar nesse botão Então Vou voltar novamente Aqui Nesse Daqui Da China O país Aqui não é Da China Importar Da China Aí você Coloca aqui O seu link Botão Botão Snip Insta Que vem do insta Tá A pessoa vai Vai clicar E vai entrar Do Lembra que eu falei Pra vocês Ela vai entrar Aqui Depois ela vai Pro seu site Ou Se você quiser Mandar já direto Do Snip.ly Interessante você mandar Direto do Snip.ly Porque ela vai ver O blog Vai ver os artigos E o seu link De afiliado Tá Então é interessante Você fazer isso aqui Também Já já eu mostro Pra vocês Bom Você colocou aqui O seu O seu link De afiliado Continue Depois Aqui você vai ter Que colocar O site Que você Quer que Mostre Esse botão Vou mostrar Aqui pra vocês Vamos por exemplo Vou pegar aqui Um site Um site Digamos De meio Diferente Vou pegar Do exame Vamos ver Se vai aparecer Apareceu lá No fundo Continue Vai criar Aqui um link Pra você Se você quiser Pode camuflar Ou não Não precisa Camuflar aqui Porque você Vai colocar aqui Por exemplo Coloca um outro Botão Vamos ver Qual que foi A notícia É a primeira exposição Internacional É Coloca aqui A China Buscar Crescimento No Brasil Aí você Coloca aqui O seu link De Snipply Tá Ok Beleza Quando a pessoa Entrar No seu No seu link De Snipply Que é esse aqui Você copia Aqui E coloca Aqui Na parte Do seu Instagram Você pode Entrar aqui E colocar Aqui Tá Eu vou colocar Porque eu tenho O meu E a mesma coisa A pessoa vai entrar Nesse link Aqui O seu O que vai acontecer Ela clicou Aqui E ela vai Entrar aqui China Busca Crescimento No Brasil Você pode Colocar aqui Saiba mais Saiba Mais Aí Aprenda A importar Da China Corretamente Saiba Mais Ou Clique Aqui Clique aqui Pode colocar assim Esse vídeo Esse vídeo Tá ficando Um pouquinho Comprido Tá pessoal Mas Tenha paciência Porque são estratégias Bem legais Que eu tô ensinando Pra vocês Tá Olha lá Aí a pessoa Vai lá Nossa que legal Vou pro blog Sei lá Ah que legal Eu vou pro Eu quero aprender A importar da China Aí ela vai abrir O seu link De afiliado Ah eu quero Aprender A importar A revender Produtos da China No mercado livre Aí ela vai lá Você viu Abriu aqui da China Agora abriu aqui O seu link De afiliado Do mercado livre Aí ó A pessoa vai lá E compra Ou ela lê Todo o seu artigo Depois vai lá Ver esse link Aqui de afiliado E compra Então É mais ou menos Aí pessoal Que você tem que fazer Uma estratégia Ó Usei uma Uma ferramenta Snip.ly Usei o Google Sites Que também É gratuito O Instagram E o Linktree São quatro ferramentas Gratuitas Que você pode utilizar Muito fácil Tá Importante pessoal Você criar No seu conteúdo Assim pra atrair pessoas Tá Você pode Colocando aqui Conteúdos aqui Em fotos Tá No Instagram Você pode criar Também um canal No Youtube Tá Que eu tenho um canal No Youtube também Você pode colocar Ou até mesmo Aqui ó Você coloca aqui ó É Canal Canal Youtube Ó Aí ó A pessoa vai lá Vai aparecer aqui também Vamos ver Bom Ainda não apareceu Porque agora foi Aí ó Canal no Youtube Entendeu Então sim Você pode estar Fazendo de diversas formas Interessante Se você criar Colocar Alguns artigos Só No máximo Assim quatro botões Pra que a pessoa Não fique tão confusa Num lote de botão Aqui né Pra pessoa não ficar confusa Então é interessante Você também dar um ebook Pra ela De presente Às vezes Tá Você cria um ebook Dentro do ebook Você coloca seus links De afiliado Faz o botão de CTA No final Falando pra ela Se ela queira Trabalhar com o mercado livre Ou com importação E você pode estar vendendo Também tá Mas é isso aí pessoal Você cria os botões E assim a pessoa clica aqui E acaba sendo redirecionada Em seu blog Canal no Youtube Em outros sites Também Se você quiser Se você quiser utilizar Outras ferramentas Como o Snip Lee Pra que você possa Colocar um botão Lá pra que a pessoa Compre o produto Também Então é questão Assim de você Pensar um pouco Fora da caixinha É você criar Estratégias de marketing Digital Pra que a pessoa Ela seja atraída Ao seu link de afiliado E ela clique E compre o produto Também tá Bom Eu vou falar aqui pra vocês Onde eu aprendi Esse tipo de estratégia Eu utilizei apenas Uma das coisas Que um curso me ensinou Que seria Os Novos Ricos Do João Pedro Eu peguei uma estratégia No qual ele mostrou Essa questão dos sites Ele mostrou Como você criar Um site Aí eu fui tendo Várias sacadas aqui Eu fui falando Cara É verdade Eu posso criar aqui um site E depois dentro desse site Eu posso Também criar um Instagram E no Instagram Eu posso estar Criando conteúdos Lá dentro Fazendo com que as pessoas Cliquem no botão No link lá Da biografia Pra que possa ser Redirecionada No link tree E depois nesse link tree Eu posso colocar Alguns conteúdos De qualidade Tanto do meu blog Outro blog gratuito Que eu acabei de criar O canal no youtube E também Criar alguma coisa Assim referente A snip lee Pra que a pessoa Entre num conteúdo De qualidade Ela leia o artigo E goste Goste do que ela está lendo E depois ela clica Lá no botão abaixo No balão Onde está aqui No caso Ela clica nesse balão Aqui E ela acabe Comprando o produto De afiliado Aí eu falei assim Olha a estratégia Que eu bolei Aqui na minha cabeça Foi uma coisa assim De uma única estratégia Que eu bolei Digamos Quatro ferramentas Aí pra estar utilizando De uma forma gratuita Eu não gastei um real Pra fazer isso Pessoal Olha só que impressionante Eu não gastei um real De uma sacada Que o curso me mostrou E tem outras Isso é uma sacada Só que o curso Está mostrando Então dentre muitas outras Que você pode criar Bastante estratégias Para seu marketing digital Em diversos nichos Olha que legal Pessoal Então assim É igual eu falei Sai um pouco Da caixa Sai desse padrão Que as pessoas pensam Que só apenas Anunciar no facebook Então sai um pouco Da casinha Dessa caixa aí Que você pode criar Bastante coisas Muitos Digamos Muitos tráfegos Para o seu link De afiliado E esse é o segredo Pessoal É o que eu deixo pra você O segredo é você criar Muito tráfego Nos seus links De afiliado E assim você vai Obter vendas Como afiliado Tá ok Essa é uma das estratégias Que eu utilizo também No meu negócio online E eu estou pegando Mais firme Nesse mês Eu vou pegar um pouco Mais firme Referente a isso Eu vou trazer também Bastante Conteúdos Pra você Pra estar ajudando Vocês também A criar Estratégias Com marketing digital Com ferramentas gratuitas Que eu acho que A maioria das pessoas Tentam encontrar Só que é claro Pessoal Eu falo pra vocês Que eu fiz o curso E isso me deu Um leque de possibilidades Para que eu possa Criar Estratégias Pro meu negócio Eu falo aqui pra vocês Que o curso Se eu não me engano Eu paguei Acho que é 197 297 Desculpa E foi assim 297 Só que É um investimento Na verdade Na minha vida No qual Eu tenho certeza Que esse valor Eu vou recuperar Muito rápido Com essa estratégia De marketing digital Tá ok Bom Então eu fico por aqui Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Dessa estratégia Bem simples mesmo De você estar aplicando Dentro do marketing digital Tá ok Bom Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Eu espero que vocês Também dá um like Aqui embaixo Também pra você Tá ajudando o canal Mas também Se você não é inscrito No canal E gostou Dessa estratégia Bem básica Mesmo E também Muito fácil De fazer E totalmente Gratuita Já se inscreve No canal Também Porque assim Você vai estar Acompanhando cada vídeo Que eu estarei subindo Aqui no meu canal Tá ok Então eu fico por aqui Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Um forte abraço Jogo Mitsuda Fica com Deus Tchau 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 Tchau